Olá a todos! Hoje vamos fazer o vídeo sobre as características gerais do signo Sagitário O signo Sagitário tem início a 22 de novembro e termina a 22 de dezembro Signo de fogo, regido por Júpiter, que confere generosidade, nobreza, sinceridade e dignidade bem como uma natureza otimista e jovial e um caráter justo Os Sagitarianos são inteligentes, de raciocínio brilhante, profundo e lógico Ensinam e aprendem com igual facilidade São sempre detalhistas, exigentes e impulsivos Exuberantes e entusiasmados podem tender ao exagero, às vezes Interessam-se pelo turismo, por viagens, aventuras, assuntos comunitários, política, religião, comércio, desporto e adoram desafios Às vezes são inconstantes e costumam interessar-se por vários assuntos ou atividades sem se aprofundarem em nenhum O espaço e o movimento são essenciais para o seu equilíbrio físico e mental E precisam sempre conservar a sua independência Muito intuitivos e diplomáticos são ótimos para lidar com situações de risco Em alguns casos, podem tornar-se prepotentes, esbanjadores, imprudentes, rebeldes, inconstantes e tagarelas Atuam melhor em profissões liberais Apreciam música e artes Uma qualidade ou honestidade Um defeito, o orgulho Pelo lado positivo, são intelectuais, honestos, sinceros e simpáticos Caracterizam-se pelo seu otimismo, modéstia e bom humor Pelo lado negativo, são tão otimistas que às vezes chegam a serem responsáveis São superficiais, descuidados e inquietos O sagitário gosta da liberdade, de viajar, das leis, da aventura e da capacidade de compreender Não gosta de se sentir presa a uma situação e de ter que se preocupar com detalhes Sagitário é um dos signos mais positivos do zodíaco São versáteis e encanta-lhes a aventura e o desconhecido Têm a mente aberta para novas ideias e experiências e mantêm uma atitude otimista, inclusive quando as coisas parecem difíceis São fiáveis, honestos, bons, sinceros e dispostos a lutar pelas boas causas, custe o que custar Os nativos de Sagitário costumam acreditar na ética e gostam de seguir os rituais da religião, de um partido político ou de uma organização Isto pode levá-los a terem certas tendências supersticiosas Agrada-lhes abarcar novos projetos e aprender sobre coisas novas São intuitivos, bons organizadores, generosos e muito cuidadosos O que os converte em bons gestores de situações e projetos Alguns Sagitários têm um gênio forte que pode aparecer ante situações que para os outros não têm importância Também são muito impacientes quando os outros não seguem o mesmo ritmo que eles são capazes de sacrificar-se para realizar um objetivo Isto faz com que, algumas vezes, eles sejam exigentes demais As diversas habilidades dos nativos de Sagitário fazem com que eles possam ter sucesso num grande número de profissões São bons docentes e predicadores e a sua capacidade para pesquisar o desconhecido converte-os em excelentes cientistas Podem ter também sucesso como advogados políticos, relações públicas publicitários, músicos e desportistas O fato de que lhes agrada o risco faz com que eles possam converter-se em pilotos de aviões ou de carros de corrida Basicamente, os Sagitários são sinceros e controlados nos seus relacionamentos mesmo que possam perder a cabeça diante de uma traição Quando a sua relação é estável, são excelentes esposos e pais ainda que raras vezes consigam suprimir completamente o seu espírito aventureiro Precisam sentir-se livres e, às vezes, põem os seus interesses profissionais à frente dos interesses sentimentais São muito amigos, fiáveis e leais Não têm papas na língua quando é preciso recriminar um amigo Não sabem perdoar quando necessário E acabou mais um vídeo, neste caso, o vídeo sobre o signo Sagitário Por isso, se gostaram, like no vídeo Subscrevam o nosso canal, é importante, ajudou-nos imenso Partilhem com todas as pessoas que conheçam que sejam Sagitários para ver se elas se identificam ou não Mesmo que não gostem, mesmo que digam que eu não me ligando a isso e não percebo nada disso Enviem na mesma Elas vão gostar No fim, bate certo Exatamente Não se esqueçam também que, se quiserem saber qual é o vosso ascendente qual é a lua em que está o vosso signo Entre em contato connosco, que nós entraremos em contato convosco para vos dizer qual é o vosso ascendente e a vossa lua Faça só uma mensagem Quero saber qual é o meu ascendente Sou Comendel Jaquim E quero saber qual é o ascendente Assim, no teclado só Comentem Comentem no próprio vídeo do Youtube No vídeo do Youtube ou no Facebook do canal do Ratinho Só nestes dois é que nós vamos poder responder No Youtube ou no nosso Facebook mesmo E pronto, terminamos assim Mais um signo do zodíaco Estamos quase a chegar ao fim Ainda faltam dois ou três Três Estamos quase a chegar ao fim Se houver anteriores que queiram verificar Vão lá, procura no canal Eles estão lá Gostei de vos ver mais uma vez e até à próxima Até à próxima!